Ó, xerê xerêquinha daquela menina que tava no baile sentando uma amiga Falou pra mãe dela que ia voltar, sabendo que só tinha bandido lá Levinha safada pro carro no escuro, deixei um arco Tricando no grau, tirou minha cueca, o dentinho, a pepeca com a boca Gostou, cê nasceu pro meu pau, fico apaixonada Dei um trash errado, foi louco comigo, todo um favelado Que suco de beca e comendo, tô achando, te piroqueando de cima pra baixo Do mesmo jeito, eu fiz com o teu irmão Foi sexo gostoso, até de manhã Chegou tua vez, sentou bem me dá, mas vem se consiga, é mais fácil sentar Foca no sinistro, dentinho é valente, se mude, menop, injeitou, sonete Papo reto e paga, trepa e soma, câmbio, faz Verdeito, verdeito, piroca de aço Verdeito, 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 bagaço, verdeito E a perna batendo, para te acarar Verdeito, verdeito, piroca de aço Verdeito, verdeito, bagaço, verdeito, bagaço E o parabéns do que ele vai cantar Vi na cula, vi na cula,ede na cula Oi! Oi, oi! Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí